E eu aproveito esse momento pra chamar esse quadro que também tem tudo a ver, né gente? O Rota Verde, esse espaço dedicado ao meio ambiente. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida Andressa Alcoforado, que veio ao vivo pra falar sobre esse assunto que é muito importante, o reuso de água nas operações de empresas no Porto do Açul. Andressa, boa tarde. Ei, Ana, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão em casa. É um tema muito importante pra sustentabilidade regional. Isso porque a água, né, a gente sabe, né, é um delimitador de crescimento. Exatamente por isso muitas empresas estão investindo em tecnologia pra não deixar de ter água. Mas não é só isso. Os estudos também são pra proteger as reservas regionais. Rota Verde, oferecimento Porto do Açul e Reserva Caruara. Desenvolvimento regional de forma sustentável. E Águas do Paraíba. 23 anos de compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos de Campos dos Goitacazes. O Porto do Açul é sinal de crescimento econômico não só pra região, mas também para o Brasil. O complexo portuário está em operação desde 2014. Tem 21 empresas instaladas e 10 terminais privados. São negócios internacionais que movem muitas operações. Só que a gestão sustentável dos recursos naturais, principalmente da água, se tornou prioridade. A água é limitador de desenvolvimento, né? Não existe desenvolvimento de qualquer atividade que seja sem água. Então a gente precisa de pensar, desde lá da concepção, do projeto, do empreendimento, qual vai ser a matriz hídrica. E é sempre com aquele viés de promover economia circular, circularidade ali dos recursos hídricos, reuso, eficiência e priorização de fontes alternativas. Essa empresa reutiliza a água de várias formas diferentes. No pátio, existem canaletas que coletam água de chuva. Outro exemplo é a estação de tratamento de esgoto. O sistema é fechado e reduz a emissão de CO2. Todo o efluente gerado é tratado reaproveitado. Nos últimos três anos, houve uma redução de mais de 50% da captação de água do poço. Mais de 90% de água usada pela empresa vem de reuso. Na verdade, toda a água que chega aqui, toda a frente que chega, a gente faz o tratamento de 100% do efluente. E a gente não faz descarga em corpo hídrico. A gente reaproveita 100% do que foi tratado, toda a água, para a gente poder fazer a irrigação das áreas verdes. A gente vai fazer uma melhoria na estação, justamente para a gente parar de destinar o lodo. Então, a gente vai construir leite de secagem, que é um método tradicional em estação de tratamento de efluente. E vai reutilizar esse lodo seco, justamente para poder fazer a adubo aqui dentro, mesmo no terminal. A empresa exporta minério de ferro. A matéria-prima sai de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Atravessa 33 municípios até chegar em São João da Barra, no Porto do Açú, no estado do Rio de Janeiro. O minério chega pelas tubulações misturado com água. Hoje, a empresa consegue tratar parte desse efluente e reutilizar na operação. Antes da exportação, ainda no pátio, as pilhas de minério são constantemente umidificadas com água de reuso. 100% da água que nós utilizamos em toda a área industrial e áreas de apoio são águas de reuso. A gente reutiliza a água que vem com minério no mineroduto. Após essa água ser tratada na Anglo-América, nós reutilizamos elas em todos os nossos processos industriais. Ou seja, 100% da água industrial utilizada na ferroporte é proveniente de reuso. A gente avalia as condições e, para evitar que se tenha emissões de material particulado, ou seja, partículas de minério no ar, a gente faz a sumectação com 43 canhões que existem ao redor de todos os pátios aqui dentro da ferroporte. 100% água de reuso. Nenhuma água de captação natural. O gerenciamento de água é um processo fundamental em todas as empresas que atuam aqui no Porto do Açú. Nessa, toda a água que vem para a indústria sai do mar. Ela passa por uma dessalinização. Um processo de investimento em tecnologia e que não causa impacto no sistema hídrico da região. A GINEA, desde a sua concepção, pensou no uso da água sustentável. Então, por isso foi definido, foi feito esse investimento nessa planta de dessalinização para a gente poder aproveitar esse recurso que tem aqui disponível, que é a água do mar, para tratamento e utilização nos processos. Até para a gente não concorrer com o recurso que hoje é utilizado para abastecimento de consumo humano e também para outras indústrias. Então, a gente viu na GINEA uma oportunidade de usar a água salgada, tratar a água salgada e incluir isso no nosso processo. A empresa já tem uma termoelétrica em funcionamento e a segunda está sendo construída. Será o maior parque termoelétrico a gás natural da América Latina. O processo de geração de energia é totalmente independente do fornecimento externo ou captação de água doce, utilizando praticamente 100% de água do mar. O tratamento da água acontece nesses tubos, que funcionam como uma espécie de filtro para retirar os minerais. O mar atravessa essas membranas e a água salina sai do outro lado. E a água permeada, a gente chama de permeado, ela sai na parte central por esse coletor aqui na membrana. É um coletor perfurado. Então, a água do mar atravessa, a água salina sai pelo outro lado, vai ser direcionada para outra membrana e o permeado sai aqui nesse coletor central. A gente utiliza, para os nossos processos de geração de vapor, a nossa fonte, a nossa matéria-prima, nós utilizamos água do mar. Ou seja, com isso, nós não temos a necessidade de usar uma água doce, um recurso hídrico da região. No nosso processo de geração de vapor, nós utilizamos uma planta de dessalinização de água. Ou seja, nós transformamos água do mar em uma água doce, uma água industrial. A água do mar, quando ela chega, ela é direcionada para a UTE, ela passa por esses diversos tratamentos. Depois de tratada, ela é armazenada em tanques, para então repor as perdas líquidas do processo de geração de vapor. Todo esse gerenciamento de água é importante para a proteção do aquífero de Imburê, principal fonte de água potável do Porto do Açú e também de toda a região. Hoje, cerca de 90% da água de uso industrial é proveniente de fontes alternativas, mar, reuso industrial e água de chuva, limitando o uso do aquífero. As indústrias e terminais do Porto consomem, em média, 100 metros cúbicos por hora de água do Imburê, a partir de poços otorgados. Esse valor corresponde a 2% do consumo total do complexo, um controle feito com muita automação e telemetria, inclusive pelo celular. A base para uma boa gestão é você ter boa informação e bons indicadores. Então, o início de tudo é a gente entender, monitorar, para que a gente possa criar informação suficiente, para que a gente tenha o melhor controle dessas atividades, dessas operações. E não é diferente com a extração de água subterrânea que a gente faz aqui no Porto do Açú. Ela é baseada em um controle preciso de indicadores de qualidade e de vazão dos poços otorgados. Esse controle é feito e acompanhado de forma remota e acompanhado pelo órgão ambiental competente e que consegue nos garantir essa segurança na operação dos poços aqui no Porto. Nos planos para o futuro do Porto do Açú, como a urbe de hidrogênio, por exemplo, a água tem um papel fundamental. É isso. O aumento da industrialização vem com o aumento do consumo de água. E o que a gente está fazendo é se preparar para que a gente tenha essa disponibilidade e que a gente consiga suprir esse novo consumo de água dessas novas indústrias da melhor forma possível, garantindo de novo a proteção do aquífero e o uso de fontes alternativas, então, para compor esse mix de fontes de água. O que a gente está fazendo é se preparar para que a gente tenha essa disponibilidade e a Fernanda falaram na matéria. A água é delimitador de crescimento e que bom que a gente vê empresas que têm toda essa economia em volta sobre essa circularidade, porque reuso de água de chuva, reuso de tratamento de esgoto, a gente mostrou na ferroporte, reuso da água que vem com o minério. Então, são vários procedimentos que hoje a gente vê como é importante a água, como ela é importante e como é importante preservar o aquífero. O pessoal entender mais é a água que a gente tem no nosso lençol freático. Então, é importante mostrar que empresas são exemplos e inspiram a gente. Com certeza, na casa da gente, a gente pode fazer pequenas capturas de água, água de chuva, repensar o tratamento também do esgoto em casa. Isso é muito bacana. E esse trabalho, quando a gente mostra aqui, é importante que a população saiba que existe, que está acontecendo e até mesmo para que a gente possa entender mais como é que esse sistema está acontecendo mediante tantas transformações climáticas que estamos vivendo, hein, Andressa? É responsabilidade social, é responsabilidade ambiental, é lei. Então, hoje as empresas têm essa preocupação e que bom que o Porto do Açúcar, que é sinônimo de tanto desenvolvimento na nossa região, também está pensando nessa preservação. Ana Paula, essa foi a última matéria da nossa primeira temporada aqui do Rota Verde no Balanço Geral. Eu quero te agradecer por essa acolhida, foi muito bacana sair do mundo digital e vir aqui para a TV aberta, reviver isso tudo, muito bacana. Mas é claro que a gente está preparando uma segunda temporada para o próximo ano. A gente está vendo aqui algumas imagens do que você trouxe aqui para a gente nesse conteúdo maravilhoso que, com certeza, agregou e muito e vai continuar agregando para todos que acompanham e sabem da importância de cuidar do meio ambiente, né, Andressa? Com certeza. No sábado, a Milena vai trazer um resuminho do que aconteceu no Rota Verde, né, em 2023. A gente falou de esponja, de reciclagem, de solidariedade. A gente falou de como é importante, quanta gente nos inspira e são exemplos. A gente fez um resuminho, Milena vai trazer no Balanço Especial de sábado. Eu tenho certeza que você vai continuar, você que está em casa, vai continuar acompanhando também a gente nas redes sociais. A partir da próxima quarta, Ana, a gente vai trazer toda quarta-feira também, lá no Instagram, uma live, para a gente conversar mais com pesquisadores, conversar mais com ações que estão acontecendo aqui. E, é claro, a gente volta para a Record, com certeza, no próximo ano. Maravilha! Nós que agradecemos. Essa temporada foi maravilhosa, foi incrível. Aprendemos muito, conhecendo cada vez mais e vamos seguindo nessa Rota Verde. E a gente espera que você, trazendo mais conteúdo, na nossa Record Interior RJ e no nosso Balanço Geral, volte sempre, você, sempre aqui com essa Rota Verde, ajudando muitas pessoas. Muito obrigada! É uma rota que ninguém quer sair mais dela, né? Isso! Com certeza! Gratidão a todos os parceiros que apoiaram e, com certeza, a Record, que é sempre parceira, né? Sabe o que é importante? Como é importante a gente falar de meio ambiente, né? Saber do que está falando. Exatamente! Obrigada, Ana! A Andressa vai se despedindo. Vamos encher a tela aí com aquelas imagens? Pode ser, Mauricinho? A gente já combinado, né? Botar aí essas imagens bonitas. A gente está falando aí de tempo, de previsão do tempo, já já aqui na nossa programação. E a Andressa volta com outros conteúdos aqui com a gente, com certeza, mostrando muito, muito mais do que a gente tem aqui na nossa região.